O mercado de eventos teve um aquecimento em volume de novas solicitações a partir da segunda quinzena de março. O volume chegou a 213%. 85% destes novos eventos entraram com o tempo de operação reduzido para menos da metade do tempo normal. Eventos que normalmente entravam com um mês de antecedência entraram para acontecer em menos de 10 dias. Caso extremo, de um dia para o outro. Para falar sobre o assunto, conversamos com os diretores do Grupo MM de São Paulo, Ana Medeiros e Luiz Henrique. A gente trabalha muito com o meio corporativo, na parte de casamento, na parte de deputante. A gente viu muita gente, eu exemplo, tive várias amigas com casamentos cancelados. Mas o nosso meio que é corporativo, de fato, a gente lida com o sonho da empresa ali. A gente está lidando com o lançamento de produto, a gente está lidando com convenção de vendas. A gente estimula a força de vendas e isso trouxe uma frustração para todo mundo. Porque a gente não conseguia, de fato, por mais que a gente trabalhou muito em live, por mais que a gente trabalhou muito em evento online, a gente não conseguia ali passar a transmissão do touchpoint ali, sabe? Do tete-a-tete com a pessoa, da emoção e tudo mais. Então, isso foi bem triste, assim. As pessoas sentiam faltas e ainda mais que a gente trabalha com esse evento do relacionamento, do entrosamento das pessoas. O nosso primeiro evento grande dessa volta da pandemia foi o Lollapalooza. A gente fez um stand no Lollapalooza e aí a gente vê essa volta, essa felicidade de você estar no show de novo, esse sonho de você ver seu artista, esse momento que a gente ali tem de brand awareness para a gente conhecer mais as marcas. É muito triste, né? E essas pessoas que acabaram pagando e postergando seu desejo, seu sonho durante esses dois anos de comprar um ingresso de um show, comprar um convite de uma feira e não ter seu dinheiro envolvido, porque o negócio foi postergando, postergando. E a gente está lidando com o sonho de um cara também. Vou dar um exemplo de Lola, o Rock in Rio, que vai acontecer agora. A gente está postergando há um tempo e a gente não consegue. E as pessoas estão super agoniadas para isso acontecer de novo. E esse sonho de conhecer seu artista, de estar perto do seu artista, ou como foi postergado isso? É, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente... Nós somos uma agência de eventos corporativos e é o que a Ana comentou. A gente lida com o sonho da empresa, né? Não, na verdade, o sonho da pessoa física, da pessoa jurídica. E no começo da pandemia, a gente passou por um mês, mais ou menos, só cuidando de cancelamentos. Então, tudo aquilo que estava sendo desenvolvido para se levar para o público final, dos nossos clientes, teve que ser colocado tudo abaixo. Então, foi uma grande tristeza, uma grande tristeza, né? Para o mercado. Mas o mercado corporativo também é muito ágil, né? É muito rápido. A gente precisa ser muito rápido em trazer soluções. E aí, eu acho que logo veio o mercado do evento digital. Então, os nossos clientes continuaram conseguindo se comunicar com o seu público de uma maneira diferente, né? Mas a gente conseguiu dar alternativas para as indústrias dessa comunicação acontecer de forma online. E foi o que aconteceu durante quase toda a pandemia. Mas foi triste. Não, com certeza. Mas agora, né? Com a retomada, aos poucos aí, do setor. Quais são os principais desafios a partir de agora? Olha, eu acho que... Na verdade, a gente... Ainda existe um certo receio. Então, os clientes... Depois que todo esse... O momento trágico da pandemia acabou diminuindo bastante. Algumas empresas começaram a ter atitudes de voltar aos eventos presenciais. Outras ainda não. Então, a gente percebeu um movimento ainda muito sutil de cada empresa. E os participantes também. Alguns participantes aceitando participar. Alguns convidados aceitando participar do evento presencial. Outros não. E é aí que começou a surgir a solução do evento híbrido. Que é você dar oportunidade para aqueles que se sentem bem estarem presentes ali dentro do evento. E aqueles que ainda não se sentem bem. Ou por uma questão logística. A gente dá um link para ele. Disponibiliza um link para ele poder participar. Ou seja, ter as mesmas experiências que quem está presencialmente ali no evento. Poder ter de maneira digital. Mas a gente acredita que a dificuldade disso tudo é literalmente a falta de recurso humano. A gente viu a migração de pessoas indo para outro mercado. Por literalmente não saber como sobreviver. Porque querendo no mercado de eventos. A gente vive e tem muito freelancer. E tem muita pessoa que trabalha job a job. Então a nossa dificuldade dessa volta. É literalmente achar pessoas de novo. A capacitação dessas pessoas. A volta dessas pessoas. A gente conseguir trazer. A gente vê que em N feiras e N mercados está faltando gente. Não é só na agência. É no cara de som e luz. É no cara da cenografia. É no cara de AIB que é alimentos e bebidas. É nos hotéis. É nos espaços de eventos. É nos lugares. A gente não tem mais a quantidade de pessoas que a gente tinha. Sem contar a quantidade de fornecedores que faliram. De parceiros. De empresas que faliram nessa pandemia. E migraram para outro segmento. E aí isso a gente sentiu bastante. A gente era uma agência pré-pandemia de cento e poucos funcionários. A gente ficou em 56 funcionários na pandemia. E depois a gente agora. A gente já está em cento e vinte e poucos. Mas tentando entender essa retomada das pessoas. Muita gente que está. A gente está ensinando essas pessoas a voltarem ao mercado. Então nesse caso da mão de obra. Com certeza falta material e falta mão de obra. Com isso os valores. Como que ficaram os valores e as principais demandas dos clientes? Material é absurdo. É absurdo a diferença. As demandas continuam iguais. Só que com o budget de 2019. Os budgets estão de 2019. Porque a verba foi predestinada a esse momento. A gente estava trabalhando com um cenário. Em 2020 e 2021. Que era um low cost mesmo. Para a gente tentar conseguir fazer o evento igual o Super Online. E aí a gente está em uma mescla de 2019 com 2020 e 2021. E tentando entender em 2022 que os preços não estão iguais. A gente sabe que o transporte não é mais igual. Porque olha o valor da gasolina. A gente sabe que a alimentação não é mais igual. Porque olha o valor do alimento na prateleira ali do mercado. Então os valores estão duas, três vezes mais. E o budget é o mesmo de 2019, 20, 21. É claro que a gente está tendo que se ajustar. Porque tem os mesmos eventos. Os mesmos tipos de eventos. Os mesmos momentos de eventos. Mas os custos, os valores estão absurdamente. O ferro, a madeira, a energia. Tudo isso mudou da água para o vinho. Luiz, com tudo isso daí. Com toda essa demanda, valores. Mesmo assim, as empresas estão querendo a retomada. Elas estão confiantes nessa retomada. Porque, duas, três semanas atrás, nós fizemos a Exposec. E a grande maioria dos expositores falaram que só estavam lá porque já tinham comprado o espaço. Senão não estaria. E muitos também voltaram com uma expectativa boa, no caso da Exposec. Como que você vê isso no caso de feiras? As pessoas estão indo, vamos dizer, por obrigação, porque já comprou. Ou elas estão querendo a retomada mesmo? Acho que não. A gente já participou de algumas feiras. Alguns clientes nossos participam de feiras. E a gente vai lá e monta os stands deles. E a gente percebeu que as feiras voltaram já com tudo. Os participantes, claro, é um número menor de passantes pela feira. Mas eles... Acho que mudou um pouco também a forma que a pessoa interage dentro do stand. Então, existem alguns protocolos que não existiam antes. Então, você tem alguns atendimentos que são digitais. Você tem um pouco menos de interação entre cliente e o fornecedor que está ali no stand. O número menor de staff dentro do stand. Ou seja, de funcionários daquela empresa que está ali com o stand para fazer as suas apresentações. Para fazer os seus relacionamentos é um número menor. Então, existe um protocolo de maior cuidado com isso. Mas as feiras estão acontecendo já e a todo vapor. O que a gente percebe também é que, de novo, voltando ao assunto da mão de obra. A qualidade das entregas ainda não estão como eram antes da pandemia pela questão da falta de mão de obra. Então, assim, os investimentos são menores. Comparado ao custo que é hoje, você subir um stand, o budget do cliente. Então, o investimento acaba sendo menor. E o produto não tem a mesma qualidade. Então, isso é algo que a gente está revisando aqui internamente, inclusive. Para avaliar o fornecedor. O fornecedor que está com o melhor preço. O fornecedor que está com o melhor produto para entregar. Com o melhor staff de montagem. Enfim. É um momento de... Essa retomada é um momento bem delicado. Porque o setor foi bem enfraquecido, né? Nesses quase dois anos aí. Mas, no caso, as empresas contratantes. É uma opinião de você e da Ana. Vocês têm quase 40 anos aí no mercado e já têm um conceito no mercado. As empresas que já conhecem essa entrega de vocês com qualidade. De repente, vem com essa qualidade por causa... Devido ao produto que não está com qualidade, mão de obra também. Como que fica, no caso, a marca? A marca M&M? A gente está ralando... As nossas entregas estão, assim... A gente está ralando mais para cuidar da entrega. A gente não deixa a nossa qualidade cair. As nossas entregas aí... As nossas entregas não mexeram em nada. Literalmente, a gente tem que ralar mais para entregar. Porque o fornecedor... Meio que a gente tem que fazer o nosso trabalho. O trabalho do fornecedor. O trabalho do parceiro, do fornecedor. Para a gente conseguir entregar mais. A M&M tem 27 anos de mercado. E, literalmente, a gente teve que... É o momento que a gente tem que botar a mão na massa muito mais. A gente tem que entregar mais para o job. A gente tem que trabalhar mais em cima desse job. Porque a gente tem que olhar com o olhinho de pequenininho. Tipo, do nível que a gente tem que olhar se faltar parafuso. Coisa que a gente não precisava olhar antigamente. Então, o que é legal... O que a M&M estava em todos os grandes eventos da retomada. Todos os big eventos da retomada. Então, a gente estava em Lollapalooza. A gente estava na volta da APAS. Dos maiores estandes da APAS. Com o BRF. A gente fez JPR, Hospitalar. A gente vai estar em Beauty Fair. Então, no Rock in Rio. Nos grandes eventos, a gente está. Só que, de fato, com o que a gente olhava. Ali com mais calma. Hoje, a gente tem que ficar mais esperto. Então, tipo, na chegada da lona. A gente tem que olhar mais a impressão da lona. No tipo de ferro que a gente vai usar. No tipo de madeira. No tipo de acabamento. Hoje, a gente estava em montagem. Agora, à noite. A gente tem que ficar muito mais de olho ali. Aí, o adesivo está torto. Ou então, esse parafuso está mal colocado. Coisas que eram mais simples. Mas, literalmente, até para essa montagem. Os caras estão reaprendendo. Então, a gente tem que ter um olhar muito mais apurado. Para a gente, a gente acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Mas, é que a Meme não deixa a peteca cair. Graças a Deus, todos os eventos nossos foram entregues com maior excelência. Mas, eu vejo que a quantidade de estandes na APAS que não subiu foi absurdo. A gente teve 10, 15 estandes na APAS que não subiram. Ou estandes que caíram a teto. Ou, então, estandes mesmo no JKPR. Estandes que atrasaram a sua entrega. Para a colocação de passadeira dentro das feiras. Isso tudo não é a culpa do mercado de eventos. Que não tem mais escape na equipe para conseguir subir aquilo ali. E pessoas que estão precisando fazer o dinheiro. Que deixaram de recuperar em 2020 e 2021. Tentando fazer agora e pegando mais trabalho do que é possível. No caso, vocês estão lidando não só com sonhos. Mas, também com seres humanos. No caso de tendas, carreira, enfim. E o psicológico das pessoas estão mexidos, né? Foram dois anos que a gente tirou uns parafusos a menos da nossa cabeça, né? A gente não está igual como a gente era. Nem psicologicamente, nem fisicamente, né? A gente sofreu, literalmente, fisicamente. Porque eu falo que muitas pessoas pegaram o Covid. E não voltaram ao seu físico ali, né? Então, a gente está numa retomada não só desse trabalho árduo. Também com pessoas, né? De lidar com as pessoas. E no caso das tecnologias, né? Dos eventos. Como que elas estão nessa retomada? Muito mais tecnológicas. Muito mais... As empresas entenderam a necessidade da tecnologia, né? Antes, a gente era muito mais mopral nas coisas. Mesmo assim, todo mundo agora, todos os briefings, as pessoas querem falar assim... Ai, eu quero tecnologia. É a primeira palavra que é usada no briefing. Coisa que a gente não usava antigamente. Então, a primeira palavra do briefing hoje em dia é tecnologia. Então, a gente usa mais sistemas. A gente acaba trazendo mais interatividades tecnológicas. Coisas que todo mundo segurava o dinheiro para isso antes. Entendi. Bom, para a gente estar finalizando aqui também com vocês dois, né? No caso da socialização, né? Das feiras. Eu falo por conta mesmo, né? Dando de exemplo também a Exposec, porque a gente teve presencial. Além de toda exigência de carteira de vacinação, enfim. A gente vê nas imagens a grande 99% pessoal sem máscaras. Os estandes que contrataram o Visão de Mercado para estarem cobrindo. Eles pegaram o Covid, né? Como que está nesse caso a socialização dessas pessoas, Luiz e Ana? Você diz a socialização de como que as pessoas estão lidando com tudo isso? Com isso daí. E a preocupação em si, né? Na hora da prática mesmo. Porque eles pedem carteira, pedem álcool, gel, pedem máscara. Mas na hora, na prática, a gente não vê nada disso. Assim, as grandes feiras que a gente acabou fazendo, foi pedido todos os protocolos certos. Foram pedidos até alguns a mais, assim, sabe? A gente pegou a baixa e alta do Covid em todos os eventos. Então o protocolo foi muito seguido, assim, em algumas feiras. É claro que quando a gente trabalha em massa, a gente não consegue ter mais essa segurança como a gente tem se a gente trabalha no micro. Quando a gente volta para a quantidade de pessoas, quando a gente volta para a quantidade de pessoas em feira, a gente não tem mais o cuidado que a gente tem quando a gente mexe com o peticometê. Mas as feiras, sim, estão cuidando desses protocolos, sim. Mas a gente está vivendo num período que a testagem seria bastante importante à volta, né? Acho que não só as carteirinhas, não só o álcool, mas a testagem seria muito importante. Para a gente garantir a segurança das pessoas na feira. Principalmente agora com o autoteste, se a gente conseguisse colocar cabines nas feiras de autoteste, se a gente conseguisse premeditar isso, claro que seria muito mais seguro. Luiz, no caso, né, você que está na parte operacional, né, em termos de números, né, nessa pandemia, em termos de empresas que fecharam, empresas que retomaram, você tem mais ou menos uma ideia desse número de pessoas que foram desempregadas em São Paulo, na Grande São Paulo? Olha, eu não tenho esse número exato, mas a gente tem a nossa história, né, e a gente tem a história de colegas aqui. Eu acho que o segmento de eventos corporativos reduziu a um terço, mais ou menos, durante a pandemia. E essa retomada, ela... Nós, né, é o que a Ana falou, nós éramos uma agência de 120 funcionários, chegamos a ter 50 funcionários, a manter 50 funcionários, e hoje já voltamos aos 120. Porém, com essa grande dificuldade de trazer as pessoas com especialização. Para você ter ideia, a gente teve que convencer pessoas que tinham saído do segmento a voltar para trabalhar conosco, porque a gente sabia que tinham conhecimento, né. E o que a gente está fazendo agora, que infelizmente isso está acontecendo, a gente tem uma profissional hoje dedicada só para o relacionamento com os nossos fornecedores, porque a gente está tendo que revisitar todos os nossos fornecedores, indo lá em loco, ver como é que está a estrutura dele, como que ele passou durante essa pandemia, porque alguns segmentos de fornecedores de eventos a gente deixou, de fato, de trabalhar. A gente trabalhou com muitos outros fornecedores que a gente não trabalhava antes, principalmente fornecedores de plataforma, de tecnologia, de interações, mas fornecedores de logística, por exemplo, a gente parou bastante, a gente parou de usar. E agora, nessa retomada, a gente viu que nem todos estão com a mesma condição de entrega, com a mesma qualidade de entrega, enfim. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte, e a gente percebe que, infelizmente, muitos se prejudicaram de uma maneira bem drástica. Então, hoje, a gente precisa realmente ter um olhar mais crítico com quem a gente vai trazer para ser parceiro nosso em cada projeto, para não acontecer, infelizmente, o que a gente viu acontecendo dentro de algumas feiras. É por isso que acho que a gente conseguiu fazer entrega sempre mantendo a nossa qualidade, mas, infelizmente, a gente tem visto alguns casos de que as coisas não estão ainda com a qualidade que era no passado. Então, isso é o que vem acontecendo, né, Ana? Acho que a gente ainda está sentindo a quantidade de pessoas que ainda foi prejudicada nessa pandemia, né? Números a gente não tem ainda, porque está tendo uma grande retomada e a volta desse mercado, né? Acho que daqui a um tempinho a gente vai conseguir colocar números para a gente sentir 50%, 60%, voltar ou não, até porque a gente está vendo muitas empresas tentando voltar ou, entanto, tentando se recolocar, pessoas tentando se recolocar. Acho que a gente vai ser um ano para a gente parametrizar o mercado e entender qual que foi o gap aí nesses dois anos, quanto que foi a perda desses dois anos, qual que foi a perda de empresas ou não. Então, dar números ainda, acho que a gente vai ter que esperar esse ano. Tá certo. Só para dar a última pergunta para vocês dois. Principalmente, né? Nós estamos no interior, cidade menor, as pessoas se conhecem mais, né? Principalmente as empresas do setor. No caso de vocês, né? Vamos dizer assim, entre aspas, os concorrentes, né? Vocês se uniram? Vocês se tornaram mais aliados? Como que ficou nessa situação da pandemia? Pela cara da... Pouco, eu estava ontem falando com o Luiz até à noite, eu estava com o concorrente nosso conversando até, né? E ele estava super... A gente estava super conversando e tudo mais e tal. Eu acho que a gente aproximou o mundo ali dos eventos, a gente conseguiu conversar mais, mas uniu é uma palavra muito difícil de usar. Aproximou é uma palavra legal da gente falar, porque sim, todo mundo acabou se conhecendo, a gente acabou falando dos problemas, falando dos momentos, muito mais na pandemia do que agora. Mas unificou é uma palavra muito difícil. Acho que a união, no mercado que tem concorrência, é meio estranho, né? Acho que uma parceria, uma conversa, isso super rola, mas a unifica, assim, trocar mindset, sim, agora essa coisa de trajunto, acho que não acontece muito. Eu acho que teve... Desculpe. Eu acho que teve uma... Entre concorrentes do mesmo segmento de eventos, ou seja, agências de eventos como nós, a gente se unir para tratar isso, isso é o que a Ana falou, não aconteceu. Mas o que a gente viu acontecendo, e isso aconteceu aqui dentro da nossa agência, e foi um trabalho que a Ana fez logo no começo, foi da gente trazer grandes parceiros para a gente se fortalecer junto. Então, se a gente tinha uma solução para entregar para um cliente, onde a gente via que existia um parceiro que trazendo o que ele tem de conhecimento, a gente conseguia ser mais forte, a gente foi fazendo alguns elos, algumas conexões aí que foram bem importantes nesse momento de pandemia. eu vejo aí uns três, quatro grandes fornecedores que viraram grandes parceiros de negócio realmente e que vieram e que estão para ficar. O que a gente tem percebido é isso, né? Inclusive, essa semana a gente teve conversas nesse sentido com parceiros, mas acho que essas conexões aconteceram. Conexões que eu estou no mercado já há bons anos, há mais de 20 anos, e que eu não via, eu via acontecendo nesse período de pandemia, sabe? Olha, existe um fornecedor de tal segmento, de tal tipo de serviço, vamos trazê-lo aqui para dentro, vamos conversar, vamos se unir, vamos criar força para apresentar uma solução legal para o nosso cliente. E esses elos, o que eu percebo é que vieram para ficar, esses elos não se desfazem mais, né? Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença aí do Luiz, também da Ana, do grupo M&M. Obrigado a vocês. E que, né, não sei se é possível ainda deixar uma mensagem ainda de otimismo para o pessoal do setor, mas se cada um pudesse deixar aí uma palavrinha de otimismo aí para o segmento, para a gente finalizar. Eu acho que a gente vida com emoção das pessoas, né? Isso é muito legal, né? Nada mais legal do que a gente entrar num lugar e falar nossa, uou, que isso que eu estou sentindo, né? Então, acho que mexer com emoção, a gente tem cantinho para mexer com esse sentimento em todos os momentos. Então, eu tenho certeza que esse setor tem muito a crescer. De todas as empresas que a gente trabalha, o Brasil é number one, assim, tipo, em todos os sentidos de entrega, de emoção, de saber fazer evento, de saber fazer uma coisa que impressiona. Então, eu acho que esse setor só tem para crescer cada vez mais. e o como a gente está lidando com o tete-a-tete e as pessoas, o como é importante daqui para frente, né? Todos os grandes eventos falam muito do emocional, como a gente tem que lidar com as pessoas, como a gente tem que melhorar com as pessoas. E o evento, ele traz isso. Então, eu só vejo esse segmento crescer e cada vez mais. E a quantidade de festivais que estão vindo, a quantidade de feiras que estão crescendo, a quantidade de ações que estão surgindo, eu tenho certeza que esse setor só vai aumentar e só vai crescer. É só, lentamente, é um momento de estabilidade ali, do momento de entender o que vai ter para frente, porque a gente não soube lidar com a falta de aglomeração, mas eu tenho certeza que tem muito para crescer o momento, o setor de eventos. É isso. É isso. Na verdade, lidar com eventos é isso, né? Lidar com tocar, tocar na emoção, sensibilizar cada participante ali. Então, não tem coisa mais gostosa do que isso. E isso, o brasileiro sabe fazer muito bem. O setor está voltando, está voltando com força e boas expectativas para o futuro. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leven. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Fly Go On. A melhor viagem é a próxima. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Perute Estúdio. Produção de áudio publicitário. Uberlei Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Frango de Grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Ótica Férez. Que lindo seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Dudu Aqua Center. A escola da família. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você.